Ladies, let's go! Imagino que de repente poderia congelar. Conservar a sua beleza jovial eternamente? Não me parece nada mal. Marisa é uma mulher lindíssima, com certeza que não se preocupa nada com esta história da estética e dos liftings. Preocupo-me bastante, gosto muito de cuidar de mim, gosto de perder tempo, entre aspas, comigo. E tento fazer os tratamentos que se adequam às minhas necessidades. Eu durante tantos anos não ligava em nada. Até me diziam, ah, tens uma pele, tombo, o que é que fazes? Não se pode dizer marcas, não é? Mas era aquela marca assim que toda a gente usa. Os peixes são uns grandes segredos da sua beleza. Acho que o principal é dormir bem. Eu gosto muito de dormir, não há nada que uma boa noite de sono não resolva. E ver água, e ser feliz, e sorrir. Faço desporto, estou na faculdade em desporto, portanto consigo conjugar as duas coisas. O útil e o agradável é sentir-me bem. Quando estou bem disposta, animada, resulta. A estética está a evoluir a olhos vistos. Tu dás que quando nós chegarmos a uma fase mais avançada, estamos iguais. Imagina o que era, de repente poderes congelar e ficares assim, linda e maravilhosa para o resto da vida. Não tinha graça. Ficarmos sempre com a mesma expressão, não tinha muita graça. Não, eu quero ir vencer, vai. Ladies, let's go.